Ele corta os galhos e desce pela corda, para não cair na rua. Meu celular não puxa até nele não. Não, 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 não. A vida indecente de cada pessoa e a sua vida, toda vida tem indigilidade, toda vida merece ser vivida, a vida indecente é sucesso, que ainda não passa a dizer que é só, ela tem indigilidade. Obrigado.